e o caçamento de onde é que tá vindo pessoal já tá chegando ela aí na entrada olha pessoal o alinhamento aqui como é que é pessoal aqui pessoal olha tá vendo pessoal tá alinhado ou não tá é um serviço bem feito na poxa pessoal aqui é tudo na medida tudo nos 30 pessoal tá vendo para você ver onde é que tá o caçamento daqui de freixeira pessoal você é a prefeitura de xandante só prefeito diogo alixando aqui pessoal nem tudo aqui trabalhando só tudo aqui trabalhando pessoal tá vendo como é que tá ficando material aqui é boa pessoal vivo aqui ó tem pedra tem areia tem pó de pedra pessoal meu fio a bambam pessoal olha aí pessoal tá vendo como é que tá tudo fica aqui pessoal olha só é prefeitura de xangã pessoal prefeito diogo alixando aqui na área pessoal olha aí pessoal pessoal tá ficando na medida pessoal material aqui é boa aí pessoal olha aí pessoal não é que tá ficando tá vendo pessoal tá ficando no stream pessoal a gente bate pé daqui é uma fera pessoal e aqui ó e aqui não para não pessoal aqui não para de jeito nenhum o caçamento aqui com quase 10 quilômetros só um pegou uma turma do lado pega de outro e assim pessoal pega uma turma do lado pega tudo e material aqui é boa pessoal tá vendo ó pessoal tá chegando quase na entrada aqui ó e material que tem a vontade pessoal tem a vontade menino trabalhando aqui não para não pessoal não para rapa de ritmo pessoal valeu mesmo pessoal só prefeitura de xangã pessoal prefeito diogo alixando aqui na área pessoal não carrega o pó de pedra outro outro bate e assim pessoal ó olha aí pega meu chefe não aqui pessoal profissional aqui pessoal aqui não tem boquinha não olha só quem sabe sabe só fica na medida valeu pessoal obrigado pessoal valeu mesmo pessoal 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 depois eu mando mais vídeo para vocês